Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O sistema de avaliação da educação básica está sendo atualizado. Agora, a educação infantil também vai ser avaliada. E no ensino fundamental, a prova do terceiro ano vai ser antecipada e a do nono ano vai incluir outras disciplinas, além de português e matemática. O sistema de avaliação da educação básica, Saeb, é um dos principais instrumentos para verificar a qualidade do ensino no Brasil e é composto por provas e questionários aplicados aos alunos a cada dois anos. Com as mudanças anunciadas, a partir do ano que vem, os diferentes nomes das provas para cada nível de ensino deixam de existir. O exame de língua portuguesa e matemática, que era aplicado no terceiro ano do ensino fundamental, será antecipado para o segundo ano. No nono ano, além do teste de língua portuguesa e matemática, foram incluídas as disciplinas de ciências humanas e ciências da natureza. Já as avaliações de matemática e língua portuguesa no quinto ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio foram mantidas. A adesão de escolas particulares ao Saeb continua facultativa. Outra novidade a partir do ano que vem será a inclusão da educação infantil no Saeb. Os alunos de creche e pré-escola não vão fazer provas. A avaliação será por meio de um questionário respondido por professores, funcionários dessas instituições e no futuro também pelas famílias das crianças. Você saber os fatores, a qualidade daquilo que está sendo ofertado a partir da estrutura, da formação, da gestão da educação infantil, creche e pré-escola é muito importante. O sistema de avaliação da educação básica estava desatualizado. A última revisão ocorreu em 2001. A partir de agora, um instrumento leva em conta a base comum curricular. Nós estamos conseguindo fazer com que o currículo mande na avaliação. A avaliação não tem autonomia, principalmente a avaliação em larga escala. Não é ela que determina o nível das aprendizagens a serem alcançadas pelos alunos. Quem faz isso é a Base Nacional Comum Curricular, que é o guia para a elaboração de todos os currículos da educação básica. A partir de julho, o E-Social entra em uma nova fase. É que os microempreendedores individuais terão que aderir ao sistema. A ideia é fazer com que todas as empresas possam cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma unificada e assim reduzir tempo e os custos. Reunir informações de empresas e trabalhadores em um único sistema. Este é o objetivo do E-Social. Além de facilitar o cumprimento das obrigações por parte das empresas cadastradas, o sistema também reduz custos, processos e tempo. E as empresas deverão se adaptar a partir deste ano às novidades. O E-Social é uma nova forma de prestar informações trabalhistas e previdenciárias. E ele vai exigir o cumprimento da obrigação da legislação, cumprimento dessa legislação, em relação ao trabalhador com vínculo e sem vínculo de emprego. Para esta contadora, dona do próprio negócio, a implantação do E-Social vai facilitar a vida tanto para o empresário quanto para o empregado. Com o E-Social eu vou fazer essas informações de uma única vez. A partir de 2019, no nosso caso, estão entrando agora a partir de julho, de 2018, nós vamos deixar de ter que informar a RAIS, a CAGED, então isso tudo vai estar dentro do E-Social. Para nós, vamos fazer uma juntada dessas informações de uma única vez. A gente vai ter essas obrigações acessórias como a gente está tendo hoje. Assim como a empresa de contabilidade da Evanda, a partir de julho, todas as empresas privadas brasileiras, incluindo as micros e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, os MEIs, serão obrigadas a aderir ao sistema. Esta é a segunda etapa do E-Social, que começou em janeiro deste ano, com o cadastro de empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Em janeiro de 2019, será a vez dos entes públicos. Ele não vai precisar ficar fazendo comprovações em diversos órgãos diferentes. Ou seja, a informação dele está lá e todos terão acesso a essa informação. Então, tem direitos, preservar seus direitos previdenciários, trabalhistas, tudo isso está garantido nessa plataforma tecnológica. O calendário de pagamento do abono salarial ano-base 2017 já pode ser acessado pela internet na página do Ministério do Trabalho. Os pagamentos começam no dia 26 de julho e seguem até junho do ano que vem. A estimativa é que sejam destinados até R$ 23 bilhões. Quem nasceu entre julho e dezembro recebe o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão recurso disponível para saque no primeiro semestre de 2019. Tem direito ao abono salarial do PIS-PASEP quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2017, com remuneração média de até dois salários mínimos. E termina hoje a primeira fase de pagamentos do fundo PIS-PASEP. Quem tem mais de 57 anos e trabalhou entre 1971 e 1988 já pode sacar o dinheiro. Depois, só em agosto, já com valores reajustados. A funcionária pública Edna e a sua amiga Rosilda não sabiam quem tinha direito ao saque. A notícia foi uma surpresa e o dinheiro chegou na hora certa. Como eu estou mexendo com reforma, veio cair assim como uma luva ali, direitinho. Um problema a menos, né? Eu paguei o IPVA do meu carro e agora estou tranquila. Assim como Edna e Rosilda, brasileiros que trabalharam entre 1971 e 1988 já podem sacar os recursos junto ao fundo PIS-PASEP. Nesta fase, os pagamentos serão feitos para quem tem mais de 57 anos. Por meio de um decreto, o governo baixou a idade para os saques. Antes, para esse grupo, só era permitido a retirada do dinheiro em caso de aposentadoria ou para trabalhadores com mais de 60 anos. A exemplo dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, ocorridos no ano passado, a expectativa é que a ampliação da idade de pagamentos do fundo PIS-PASEP também ajude a aquecer a economia. Estão disponíveis para saques quase 35 bilhões de reais e mais de 28 milhões de pessoas serão contempladas. Pelos calendários da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, em julho haverá uma pausa operacional do fundo PIS-PASEP para que haja correção dos valores do exercício. Neste mês, não serão permitidos saques. Entre agosto e setembro, os pagamentos voltam a ser feitos, já com os valores reajustados para todas as idades. Após setembro, os recursos voltam a ficar disponíveis apenas para quem tem 60 anos ou mais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho